No quarto dia do Pentátulo Militar, a prova foi a de lançamento de granada. A prova consiste em lançar 18 granadas, 16 destinadas para o lançamento de precisão e 3 destinadas para o lançamento à distância. Isso ocorre em um período de 10 minutos. No chão, ficam 4 círculos em distâncias diferentes, que são os locais onde as granadas são jogadas. Além deles, ficam também placas de marcação de distância. Essa arrumação é feita logo cedo e foi organizada pelo Tenente Bastos. Então aqui é a nossa área de lançamento de granadas. Como vocês podem ver, nós temos 4 círculos que são para a fase de lançamentos em precisão. O atleta vai, lança 4 implementos que simulam granadas em cada um desses círculos. Logicamente com o objetivo de acertar o mais próximo possível do centro do círculo. Numa segunda fase da competição, ele vai lançar 3 granadas o mais distante possível. Sendo assim, a gente finaliza a pontuação do atleta, juntando a pontuação da precisão com a distância. Por baixo temos uma lona, colocamos areia por cima. E para a pintura, para dar o contraste entre a parte externa e interna do alvo, usamos cal e pó para pintura de cimento. Um pouco mais distante dali, um espaço para aquecimento coletivo foi criado. E era gerenciado pelo Tenente Jean. Bom, então aqui é a área de aquecimento. O atleta ele chega e entrega sua credencial e nós pagamos a quantidade que ele deseja de granadas para que ele faça o aquecimento dele nos muros de aquecimento à nossa direita, de forma livre. Então ele pode lançar os setores que ele desejar, a quantidade que ele quiser, no tempo que ele precisar, até 10 minutos antes para dirigir a pré-partida. Atletas masculinos estão podendo pegar quatro e femininos estão podendo pegar oito. Oito granadas.